Salve galera, beleza? Naraty28 aqui e eu respirei fundo pra talvez neste vídeo não ofender ninguém, porque já quero já, pra você que se inscreveu há pouco tempo no canal e não me conhece sou Araty28, mas já quero adiantar que eu não faço script eu não escrevo nada do que eu falo aqui pra vocês eu falo com base na experiência de jogo e também a minha narração é espontânea, tá? Então pode ser que num vídeo ou outro eu possa falar uma coisa que pode, sei lá ofender alguém, mas raramente eu direciono a minha ofensa, até porque eu não gosto de ofender ninguém e isso não é meu papel aqui dentro do youtuber, tá? Vamos falar sobre os dois nerfs principais que ocorreu recentemente Shihuk e a Medusa e muitos estão perguntando, Araty, mas em resumo vale a pena manter esses dois heróis aí? A Shihuk temos já o Hank Dao e a Medusa, a gente pode solicitar Hank Dao aí fazendo a resistência calma, calma e quer senta um pouquinho aí, pega um cafezinho se você toma café, se você não toma café, toma um suco e vamos fazer uma análise aqui bem rápida sobre essa situação, tá bom? Muitos têm atribuído esse nerf aí da Shihuk ao campeão do universo do Ato 6.2 bom, eu posso dizer que talvez você esteja certo mas talvez você pode não estar certo porque primeira coisa que você precisa entender ou seja, pessoas que ainda não chegou no 6.2 precisam entender que existe duas resistências no Ato, assim, ao meu ver que vale a pena frisar no Ato 6.2 o Senhor Sinistro é um é uma das resistências que se por acaso você não tiver um herói que ative um bônus de fúria ou se você não tiver um rendal 5 estrelas ou 6 estrelas pra farmar aí, ou seja, fazer uma sinergia pra conseguir ativar um bônus de fúria permanente pra derrubar o Senhor Sinistro você terá uma luta muito chata ali contra ele porque você quase não vai causar dano nele eu não sei te falar em quantas lutas você derrubaria o quanto você gastaria porque eu nem perco meu tempo tentando derrubar ele sem um campeão específico e a luta é chata, vai demorar muito e tempo é dinheiro agora vamos direto ao ponto no vídeo passado eu falei que eu vi eu tinha visto um vídeo na internet onde um cara, um youtuber que na verdade nem brasileiro é ele fez um vídeo derrubando o Lorde do Labirinto das Lendas com a Shin Huk 3 estrelas e eu fiz a seguinte colocação ao meu ver é um vídeo completamente sem sentido o vídeo não se aplica no cotidiano ninguém vai pegar nem ele mesmo se ele fechasse evento ele não ia pegar, por exemplo uma linha no LOL pra fazer com o Shin Huk 3 estrelas então o vídeo não tinha sentido e contribuiu com o nerf aí da Shin Huk e eu falei o cara foi, pô, babaca mas eu usei aquele termo porque se você observar existe até uma resistência antes de soltar o verbo babaca porque eu não conheço o cara talvez o cara fez impensado o vídeo ali e como qualquer um criador de conteúdos logo no início o cara vai fazendo vários conteúdos e vai soltando no YouTube e realmente não analisa o impacto que esses vídeos no futuro possa causar ou até no momento tá bom? agora eu percebi que o BR assumiu pra ser a autoria do vídeo ao que parece segundo o mesmo dois canais gringos compartilham o conteúdo do cara e ao que parece foi um BR que fez esse determinado vídeo mas enfim eu direcionei o termo babaca pra esse cara do determinado canal que no YouTube que por sinal teve uma quantidade muito maior de view do que o canal do BR em si e depois começou a gerar tretas aí que o cara alegando de várias as formas que tem público no Facebook e tal, tal e eu não estou aqui pra competir com o público de ninguém nem tampouco jogar público B contra ninguém tá bom? então até mesmo o gringo que eu não falei o nome do cara no vídeo e também se ele assistiu mas se por acaso ele se tocou assim pô cara esse cara brasileiro falou mal de mim não sei se é assim que o cara falaria mas enfim esse cara brasileiro falou mal de mim desculpa mano eu usei aquele termo ali foi um termo numa narração impensada eu falei aquilo mas digamos que o seu videozinho aí contribuiu com esse nerf aí tá bom? porque uma coisa que você precisa entender é o seguinte Atos 6.2 como eu estava complementando existe duas resistências o Senhor Sinistro e por fim o Campeão do Universo mas pra quem tem geralmente campeões pra fazer heróis suficientes pra fazer o 6.2 ele provavelmente tem outro herói que derrubaria o Campeão do Universo e não só a Shihuki então dizer assim ah não a Shihuki foi nerfada por causa do Campeão do Universo 6.2 bicho isso não se aplica isso ao meu ver eu não acredito nisso porque pra fazer o 6.2 o cara já tem que ter heróis suficientes no mínimo pra passar do Senhor Sinistro e os outros heróis com certeza por mais que o cara gasta ele vai passar do Campeão do Universo mesmo gastando ou não com o Shihuki ou não tá bom? Então a Shihuki não é lá toda essa Coca-Cola no deserto tá bom? Então ou seja Capitão Guerra Infinita o Capitão Barba é top derruba de boa e todos os campeões místicos aí a maioria com dispersão nível 3 acima e alguns até sem dispersão derruba o campeão do Universo então ao meu ver isso já foi uma precaução para os eventos futuros tá bom? O Atos 6.3 e mais alguns eventos aí com outros variantes a Caban foi lá e se manifestou logo agora dar esse nerf aí na verdade ela não tornou a campeã inútil a campeã ainda é útil e muito boa por sinal só mudou o tempo ali do ataque pesado agora você não consegue dar junto com o combo que antes era possível mas se vocês observarem bem a desculpa que a Caban utilizou foi que a heroína não está conforme nós queríamos mas deixou passar muito tempo e já veio nerf agora ao meu ver isso foi uma precaução para um evento futuro como eu falei para vocês aqui e por que eu tenho isso como base? porque se você analisar a Medusa não tinha nada a ver em entrar neste pacote mas ela na caladinha da noite ali também foi nerfada e por mais que o nerf dela foi dos menores mas podemos assim dizer que percebam uma coisa a Medusa já está um bom tempo dentro do MTC a Medusa muito está sendo usada para derrubar tanto o drone do 5.4 do Ato 5.4 quanto utilizado para derrubar o Ultron do Variante 1 e a Caban não se manifestou em momento nenhum e agora é bem curioso nesse nerf da 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 Medusa certo? Então vamos lá Arati mas o nerf da 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 Medusa foi baixo agora o oponente robô acho que ganha 0.85 0.55 de poder tá cara isso provavelmente não seria problema se este herói sei lá não tiver por por sinal em si algum nó de sei lá de ganho de poder que de repente sei lá a Medusa não consiga influenciar mais com a armadura estilhaçada porque se ele tá ganhando um poder ou no mínimo o que vai acontecer é que como ele vai ganhar poder com essa certa quantidade se ele tiver com uma barra de poder e pouco ali e você soltar um ataque especial a 3 há uma probabilidade dele ganhar mais uma barra e com isso você se você tiver muito em cima se for um oponente como o outro drone ou o outro prime que tem aquele ataque especial de energia que os movimentos são defasados entre si se você tiver muito em cima você perde o tempo da esquiva e se o ataque for não bloqueado você será atingido de qualquer forma então ao meu ver foi sim uma precaução para os próximos eventos tá e não foi especificamente por causa de campeão do universo ou até mesmo por causa do lol a luta no lol mas na verdade eu falei ali que tudo isso acabou contribuindo com este nerf tá bom e no futuro todos os campeões que vieram com uma determinada habilidade ou tiver uma determinada habilidade que tiver uma vantagem a mais sobre outros heróis com certeza a Kabon vai sempre tesourar a pó desses heróis para deixar eles no nível base e você de certa forma seja você gamer seja você branco preto loiro você vai gastar essa é a realidade tá bom então ao meu ver os nerfs eles se aplicam mais hoje as redes sociais estão sendo usadas sim tá e ninguém me tira isso da cabeça afinal qual é a empresa que não usaria para se você tivesse sua empresa aí seria pagar uma nota para uma equipe jogar e avaliar todos os heróis se você sabe que você tem o youtube disponível 0800 você pode ver quaisquer canais ver os vídeos ali 0800 ver os caras analisando legal esse herói tá bom tá apelão não vamos cortar esse herói bate muito forte vamos tirar um pouquinho do ataque dele né ah não mas esse herói cancela tal habilidade vamos mexer nele também eu acho que a empresa usa esses métodos posso estar errado também e daí é normal você erra porque afinal você quer deduzir você quer explicar quer falar sobre o pensamento de alheio ou seja o que os outros estão pensando isso ninguém ser humano tem essa capacidade tá bom mas os nerfs em resumo shihuk vale sim vale a pena você manter ela aí na posição que está a menos como eu falei no vídeo anterior se a jogabilidade se a sua jogabilidade foi extremamente comprometida por falta desse ataque pesado seguido ao combo então rebaixa velho que aí tornou tudo né a menos que você também tenha aquela alternativa de você ir lá e treinar e se adaptar com a nova mecânica nova dinâmica dela ou também se de repente vai que você tinha shihuk subiu aí você não tinha um capitão barba mas depois você pegou o capitão barba de repente despertou o capitão barba capitão barba tá r3 shihuk e r4 não sei não hein eu acho que vale a pena você rebaixar a shihuk e levar o capitão barba aí pra r4 afinal o capitão barba é bem mais apelão que a shihuk em algumas situações mas como eu falei assim como a shihuk foi nerfada o capitão barba como qualquer outro herói poderá ser nerfado afinal existe um rank ali que por mais que a gente não tenha acesso a essas informações mas a kaban ela sabe quais são os heróis que está sendo mais utilizado no momento e também tem uma digamos que eles tem ali uma noção de que esse herói nos próximos eventos será bem explorado então ela vai nerfando os heróis com base naquele rank entre os 10 mais usados isso já aconteceu no passado acontece agora e vai acontecer no futuro tá bom então em resumo cara fechando todos esses comentários aqui se você que é youtuber ou qualquer influencer digital ficou incomodado se sentiu ofendido pela minha posição ali desculpa não quis ofender tanto que eu não direcionei não falei nome A ou B nem nome de canal depois que eu citei lá no comentário foi o canal tal foi a conta tal mas nem o cara assim nem o youtuber nem sei qual é o nome do youtuber tá mas isso não contribui a nada né ou seja nem eu ofender ninguém aqui nem ficar criando rixa assim A ou B com A ou B cara nada a ver tá bom então aquilo ali foi só na narração ali nem pensado eu tive até uma resistência em falar e depois falei não foi lá e soltei aquela pérola quebrada tá bom mas por favor peço a todos que se sentiam ofendidos aí de coração desculpem aí e até o próximo vídeo eu vou tentar entrar em live fazendo a conclusão do do NC e a gente vai comentando um pouco mais e o próximo vídeo eu vou trazer habilidade característica e vamos falar também aí e de repente depois eu trago o vídeo da Shinhook desculpe da Medusa como que ela tá agora a questão do ganho de poder do drone lá do 5.4 beleza vou ficar por aqui hein tchau 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 tchau